Fala ai galera seja muito bem vindo ao meu canal, hoje eu vou trazer uma informação para você e o motivo por que eu to postando vídeos sobre o titanic chinês primeiramente estou deletando alguns vídeos no meu canal sobre o titanic alguns vídeos né, por que o youtube aqui ta chato né, o youtube aqui não ta querendo monetizar o canal por causa de alguns vídeos já deve ter invado já, jogos, a maioria é tudo sobre o titanic né, por que ta dando conteúdo reutilizado né então to fazendo essa deletação de alguns vídeos ai e o motivo por que eu não to postando vídeos sobre o titanic é por que realmente ta tudo parado né não há nenhuma noticia sobre a construção, nenhuma imagem, nenhum novo vídeo ta paradão mesmo e sobre o site deles oficiais né, o site oficial deles nada até agora também não funciona no site to tentando entrar faz mais de dois meses que to tentando entrar no site e não consigo e... e é isso né, não tem muito o que fazer né realmente é só esperar né ai... qualquer coisa ai eu posto no canal, alguma atualização não há nenhuma noticia sobre o cancelamento da construção não há nenhuma noticia sobre o cancelamento da construção também eu acho muito improvável deles cancelar isso aqui por que já foi gasto muito dinheiro os caras vão ter que esmanchar tudo isso aqui os caras vão gastar do mesmo jeito entendeu então cancelado eu acredito que não foi provavelmente não muito difícil deles cancelar essa construção aqui mas eu já disse isso no outro vídeo né mas repetindo aqui é difícil eles fazerem isso então realmente a construção deve ta parada ou eles estão fazendo alguma coisa mas sem divulgação né última noticia que eu tive sobre ele é que eles estão arrumando por direito né a estrutura por direito do navio né porque como chove né deve infiltrar tudo lá direito aí a ultima noticia que eu fiquei sabendo era isso né eles estavam arrumando por direito reformando por direito né por que não é só construir por fora tem por direito também né a estrutura e tudo mas não tem que desabar depois então é isso ai qualquer noticia eu trago pra vocês e se sumiu algum vídeo ai sobre o titanic no canal aqui é por que eu deletei por causa do youtube porque ta embaçado até o próximo vídeo ai qualquer duvida deixa um comentário deixa o like ai se você gostou do vídeo até a próxima ai tchau 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 tchau